São muitas horas de torneio e nesse tempo todo, além, claro, dos jogadores prestarem atenção no jogo, o que mais será que eles gostam de fazer enquanto jogam? Eu prefiro escutar músicas, geralmente em playlists, ou indicadas por colegas, ou no caso aqui no H2 tem a playlist H2, tem a playlist Masterminds, que é a do evento, aí eu curto música, em alguns outros momentos eu escuto sons que te induzem à meditação. Olha, série eu não costumo muito assistir porque acho que perde o foco, mas na musiquinha sempre vai, né? Então eu ouço bastante rock, reggae, enfim, eu ouço de tudo, na mesa, online ou na mesa eu gosto de ouvir música sempre. O meu foco, desde quando eu comecei a jogar pôquer, desde todos os coaches que eu tive, para trazer uma concentração melhor, é escutar uma boa música, alguma coisa do tipo, para não se perder tanto nas falinhas que tem na mesa, essas coisas, bem essas coisinhas mesmo. Aí eu escuto bastante música, de vez em quando assisto alguma série, às vezes vejo alguns vídeos no YouTube e assim vou indo. É, às vezes surgem assuntos muito chatos, né? E é difícil também ficar discutindo na mesa, saca? Então é bom às vezes colocar o fone só para não ouvir o que está rolando. Às vezes até no máximo, se coloca no volume máximo, não tem como, ainda fica escutando, ainda desconcentra toda hora, isso acontece em quase todos os torneios. Eu coloco a musiquinha quando é isso, na verdade é para fingir que eu não estou ouvindo, porque eu prefiro às vezes o que eles falem. E nessa quarta-feira começa o Menevent 400k às duas da tarde. Venha fazer parte do maior festival do Esporte da Mente.